É especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Bada boom, lingerie filled up the room Slip off the beat like a broom I see you tryna fit in and then a room She on the selfie, I took the selfie You tryna get rich, I'm tryna get wealthy Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate, cabunda no chão Quando ela mexe, cabunda no chão Quando ela joga, cabunda no chão Quando ela sai, o bumbum no chão Chão, 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 chão Te traje un ritmo que te gustou Baila que baila que baila funk Telepegaitos